Eu vou estar feliz, me perdo tão porque eu sou feliz Porque vivo só cantando, sempre, sempre a sonho Eu respondo com alegria, a gente cabe ter-me Sou filho de um Deus que sempre cuida de mim Sou muito rico, sou milionário Eu tenho Cristo, eu sou feliz Aqui no mundo, não tenho nada Mas lá no céu tenho palácio para mim Eu espero com alegria, a vontade de meu Jesus Para me levar com Ele e morar no céu de luz Pois Ele me prometeu, lá no céu um galadão Alecquê, eu não darei a salvação Sou muito rico, sou milionário Eu tenho Cristo, eu sou feliz Aqui no mundo, não tenho nada Mas lá no céu tenho palácio para mim E você é o meu amigo Que está sempre a meu fim Se tu queres ser feliz É só Jesus seguir Então você é como eu E Ele entra cantando Eu sou bem milionário Com Jesus sem acordar Sou muito rico, sou milionário Eu tenho Cristo, sou feliz Aqui no mundo, não tenho nada Mas lá no céu tenho palácio para mim Amém!